Cara, eu nunca fiz uma crítica sem assistir a série até o final, mas eu tenho que falar sobre Desventuras em Série, a série da Netflix. A gente fez todo esse acompanhamento e agora eu tenho que contar o que eu achei pra vocês. Isso vai ser depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tô aqui falando baixinho porque eu tô na casa da minha tia, tá todo mundo dormindo e eu tô assistindo Desventuras em Série. Ainda nem terminei de assistir, mas já acho fantástico. E tô querendo muito que tenha muitas outras temporadas. A primeira coisa que eu tenho que ressaltar é essa fotografia linda, esse cuidado com a arte, essa coisa da cor no meio da sombra. Eu sou apaixonado pelo Tim Burton porque ele sabe fazer isso. Ele sabe colocar cor e ao mesmo tempo deixar a coisa sombria. Então é uma coisa tão interessante, tão bacana, que fica parecendo às vezes que você tá vendo um desenho, uma aquarela, uma ilustração muito bonita. E, como eu disse, dá aquele toque a mais à história. Além do que, é muito parecido com o designer de imagem, com a fotografia, com a coloração que empregaram no filme. Que é outra história que é bem bacana. Porque parece muito que você tá vendo a continuação do filme. O cara caracterizado como o Olaf, ele parece demais com o Jim Carrey. E os meninos que encontraram são muito parecidos com os meninos do filme. E é isso que eu achei muito bacana. Eles não deixaram a imagem que a gente tinha do Desventuras em Série do cinema se desligar. Eles aproveitaram aquilo que ainda tava quentinho na nossa cabeça. Aquilo que a gente ainda tava meio que recente, né? E pegaram essa mesma pegada. A história já é muito boa. Quem leu o livro, quem viu o filme já sabe. Parece que tem um monte de livros aí pra eles trabalharem nessa série. E agora é só continuar. Porque o primeiro já foi bastante legal. Agora é só segurar e fazer a coisa dar certo. Porque o primeiro já aprovei. Espero que você também aprove. Me diz aqui nos comentários o que você achou. E depois curte, compartilha e se inscreve. E lembra de clicar no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E se não chegar a notificação, aparece aqui todo dia. Que todo dia tem novidade. Independente de onde eu estiver. Tô agora aqui em Recife. Capital. Esperando agora só o meu curso. Não a oficina de dublagem. Que vai acontecer logo, logo. E pronto. Tchau. Posso chegar pra qualquer momento de novo. Tô muito empolgado. Agora eu vou assistir o resto de Desventuras em Série. Fica por aí. Olhando o que tem mais no Orbita Geek. Tchau. Tchau.